Aqui ó, já tô visualizando daqui a plantinha, perfeito, vamos correr lá, vambora, acelerar aqui, somos um drill jovem, quase adulto, não falta tanto assim pra gente ficar adulto, até vou dar uns gritinhos aqui pra ver se outros drills conseguem escutar a gente. Aqui tá a plantinha, vamos alimentar, a gente tá precisando até, tá chegando quase na metade, mas agora não é mais problema porque podemos comer esta planta gigante, a gente poderia comer no solo também, mas infelizmente essas graminhas aqui elas não são muito efetivas, elas não dão muita comida pra gente, então é melhor comer essas plantinhas mesmo aí. Agora eu preciso tomar água, vou ter que localizar um local aonde tem... Eita, peraí, vamos lá se encontrar, possivelmente pode ser que seja outros drills, ou mais drill, caraca, ou também pode ser que seja tenontossauro, tem essa... Caraca, tá brotando um monte agora, vou dar um grito aqui. É Uta, 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 corre, 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 nossa velho, corre muito, minha nossa, nossa acelera, corre pro meio da floresta, eu achando que era herbívoro e carnívoro, vamos a toda velocidade. Nossa, que susto, do nada Uta, Raptor, haha, muito bom, sério mesmo, mas eu ainda preciso localizar água, porque assim a gente pode utilizar a lama e ocultar o nosso rastro, caraca, eles tão cansados pelo visto, mas tem um chegando a toda velocidade aqui pelo que eu tô vendo, o scan. E eu tinha que pegar tempo aqui pra gente poder utilizar o barro, só que eu não tô localizando o barro, e também a gente não tem muito tempo aqui, eles tão atrás da gente ainda. Meu Deus do céu! Ó, escutei um grito aqui do lado, tem um drill aqui, não grita, velho, que tu vai chamar atenção, desculpa que eu vou ter que passar esse drill, porque a gente tá meio que sendo seguido. Cadê, barrinho, vai barrinho, onde é que tem? Não tem aqui, geralmente perto da estrada tem. Também, né, tá meio seco aqui, então fica meio difícil ter barro, o sol tá meio escaldante. Ó, o drill gritou, eu não vou gritar, velho, não vou gritar, vai tá gritando de novo. Ele tá aqui do lado, caraca, tá me acompanhando? O cara parece que tá aqui do lado. Pelo que parece, eu acho que eles conseguiram pegar alguma coisa. Ou ele tá... Ah, eles tão se aproximando, tão vindo. Tá chegando, velho, tá chegando. Tão procurando a gente. Nossa, eles tão utilizando o rastro pra pegar. Ah, velho, onde é que tem um rio, por favor? Eu preciso ocultar as minhas pegadas. Ele ainda tá seguindo a gente, o Anubis agora tá seguindo a gente. O bracelete de Anubis. Eu sei que pra cá, naquela montanha onde é o território dos Uta Raptores, tem um pântano. Que a propósito, eu acho que eu vi ele. Tá ali, ó. Beleza, o pântano tá ali na frente. Vamos correr. Tentar chegar o mais rápido possível na água. E ali tá ela. E os bichos tão atrás. Um Uta Raptor acabou de gritar aqui do nosso lado. Ó, os outros já pararam de perseguir. Beleza. Nossa, tô gritando muito. Caraca, tô por aqui. Eu não sei exatamente. Vou deitar aqui. Rapidão. Só pra recuperar um pouquinho da nossa vida. Tão lá do outro lado. Tão atrás de um tenontossauro. Ó, eles tão atrás tendo um tenontossauro ali. Tá passando correndo. Ok. Eu ainda não posso ficar muito descansado. Porque os Uta ainda tão seguindo a gente. Vou correr pra esse lado agora. Aí, ó. Beleza. Aqui a gente pode utilizar a lama. Vamos lá. Vai, lama. Oculta a gente. Rapidão. Tô precisando aqui ser ocultado. Beleza, ocultado. Olha eles ali. Ai, ai, ai. Tão ali eles. Eu vou correr pra cá. Mas agora que a gente tem a lama, a gente não precisa se preocupar. Tamo de boa. Só temos que correr pro outro lado agora. E parece que eles tão... Eu não sei se é uma boa ideia. Parece que eles tão vindo pra cá, ó. Mas eu já passei correndo, então tá de boa. Ai, caí na água, véi. Não. Caí na água. O Anubis tá vindo, véi. Vai, 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 vai. Usa a lama, usa a lama. Parece que os bichos sabem onde eu tô. Não é possível. Aí, pronto. Usei a lama. Aí, ó. Cheguei aqui do lado. Ele tá aqui, ó. Ai. Caraca. Ele me viu. Ele me viu. Mas eu corri. Valeu. Aí, eles tão vindo? Tão vindo, tão vindo. Mas a lama me ocultou. Aí, ó. Valeu, lama. Muito obrigado. De nada. Felizmente eu consegui usar a lama. E agora estão lá perdidões. Consegui fugir. Eu tô escutando luta aqui do nosso lado. Caraca, tem luta pra tudo quanto é lado. Só tem luta nessa ilha. Ele tá sendo perseguido freneticamente, véi. Ah, velho. O Anubis me achou. Ah, o Anubis me achou. Sorte que todos eles são pequenos. Aqui tá ele, ó. Tá atrás da gente. Ah, não. Vou... Toma. Deu um mordido. Deu um mordido nele. Mordido? Mordido? Deu um zolé louco nele. Beleza. Eu tinha que recuperar um pouquinho mais a minha estamina, na verdade. Vamos correr mais. Sorte que ele não acertou nada em mim. E eu também tô cansado. Ih, rapaz. Agora que eu tô cansado, complicou. Aí. Mordi. Acertei. Morde ele. Morde ele. Morde ele. Vou morder. Acertei. Eliminei. Caraca, eliminei ele. Eliminei. Não, não, não. O cara que... Eita. Errou. Consegui, velho. Consegui. Beleza. Escapei. Eliminei o cara. E ainda escapei. Agora eu deixei a carcaça do Anubis ali pra trás. Será que eles vão comer a carcaça? Será que eles vão me perseguir? Eu não sei. Pelo que parece, eles pararam. Tá, eu vou deitar um pouquinho mais pra descansar. Caraca, os caras não desistem, velho. Tem uma carcaça ali, eles não desistem. Aí, ó. Ó, mordi. Mordi o cara. Vou continuar correndo. Os caras não param. Não param. Dá pra parar. Eu vou ter que eliminar esse carinha aí, pelo visto. Aí, ó. Morde. Morde. Vou pegar, vou pegar. Morde ele. Morde ele. Morde ele. Vou morder. Cadê? Ali, ó. Fugiu pra lá. Ah, volta aqui. Ah, ele escapou. Tá, vou correr pro outro lado agora. Beleza. Descansar um pouquinho. Caraca, consegui fugir, ó. Ele deitou lá. Tá vindo? Não, ele não tá vindo. Aí, vamos deitar aqui, descansar mais um pouco. Ele deitou. Caraca. O tenotossauro gritou aqui do nosso lado. Caraca, velho. Vamos recuperar o máximo possível agora, pra gente poder fugir. E tem um tenonto aqui do lado. Possivelmente aquele tenonto que a gente viu fugindo. Ó o scan lá, ó. Eu vou eliminar aquele... Sério, eu vou dar vontade de voltar ali e eliminar aquele peste. Vamos se afastar o mais rápido possível. A gente tá sendo perseguido muito, sério. Na moral. Ali, ó. Eu vou utilizar o barrinho. E ocultar um pouquinho mais agora. Aí, ó. Vamos lá. Vai, barro. Funciona. Funciona aí. Tá vindo o scan na minha direção, já. Os caras não desistem ainda. Não desistem. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Tomar água rapidão aqui, porque eu tô precisando, né? Sério, depois de uma batalha toda, a gente falece e decede? É triste daí, ó. Então, vamos tomar água. Encher aqui. Ai, tem um bicho aqui. Ai, é um drill. E aí? E aí, drill. Mandar amizade pra ele. Mandar amizade. Beleza. Vamos deitar aqui agora. Pronto, deitei. Olha, os caras tão vindo, pelo visto. Mas agora, com dois drills, fica mais fácil de se defender. Olha quem tá vindo ali. Os dois estão chegando. Mas agora a gente tá em dupla. Quero ver vocês virem aqui e querem bater na gente. Ó. Ameacei mesmo. Isso aí. Fica aí, vocês dois. Ó, o outro drill aqui tá loucaço. Vamos sair e deixar eles. Outro quer enfrentar. Por que ele usou o barro? O que houve? Ah, vamos usar o barro também, então. Será que eles zutas vão querer lutar com a gente? O cara tá indo na direção do zutas. Tá loucaço. O que o cara tá fazendo? Eu vou morder, velho. Mordi. Mordi. Ó os caras. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui já era. Toma. Toma. Mordi. Vou morder. Mordi. Pega, pega, pega. Pega ele, pega ele. Ah, volta aqui, pequeno. Pega ele. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, mó batalha, velho. Aí, consegui morder. Eu tenho que morder aquilo lá, ó. Esse aqui, que tá com pouca vida, eu acho. Esse aqui tá com pouca vida. Aí, desviei. Aí, derrubou. Beleza. Cadê? Ali, ó. Aí, pega, pega, pega. Só falta ele. Acho que ele percebeu que ele tá em desvantagem. Ah, mordi. Aí, pega, pega. Tá bem difícil, galera. Porque ele fica driblando muito. Ó, ele fugiu. Ah, agora ele vai fugir, né? Ah. Mordi. Não, ele desviou. E até ele errou. Acertei. Aí, acertei. Morde. Morde. Caraca, não vai cair, velho. Acertei. Só tô esperando ele vir. Ele vai fugir, ó. Em algum momento. Ou ele vai lutar até falecer. Faleceu. Faleceu. Aí, conseguimos derrotá-lo. Muito bom, ó. Muito bom. Dancinha, dancinha, dancinha. Perfeito. Aí, eliminamos a ameaça. Muito bom, Drew. Muito bom. Os caras subestimaram a gente. E a gente mostrou que é a que manda. Isso que eu fiquei sendo perseguido, né? Por mó tempão ainda. Tá, vamos alfar agora. Vamos localizar a comida. Será que tem a comida aqui em volta? Ah... Não, pelo visto. Tá, mas deixa eu deitar um pouco. Porque foi muito frenético isso. Vou até dormir, ó. Sério. Bom, galera. Eu e o Drew aqui, a gente tá... Vou até mandar amizade pra ele aqui, ó. Vambora. Tá vindo, tá vindo. Beleza. Tá vindo? É, tá vindo. Ok. Eu e o Drew aqui, a gente vai migrar. Fazer uma aventurinha. Tentar encontrar outros drills. Depois dessa épica fuga aí dos ultrapatores. E o enfrentamento contra eles. Depois chegou esse drill ainda. E acabou seguindo a gente. Aqui tá ele, ó. Tá vindo. Que maravilha, galera. Que maravilha. Muito lindo. E a gente conseguiu enfrentar a ameaça e eliminamos ela agora. E bom, a gente vai seguindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.